Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, 7 de setembro de 2011. Mais de 30 mil pessoas foram ao desfile de comemoração pela independência do Brasil, que aconteceu hoje pela manhã no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff participou das comemorações na esplanada dos ministérios. A presidente Dilma Rousseff esteve no desfile militar em comemoração ao dia da independência, ao lado da filha Paula e do neto Gabriel. Vários ministros do governo também participaram do evento. Todos ouviram de pé o hino nacional, enquanto caças da Força Aérea Brasileira faziam acrobacias no céu de Brasília. Após a solenidade, a presidente seguiu para o Palácio da Alvorada. Em São Paulo, as arquibancadas do sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, ficaram lotadas para o desfile de 7 de setembro. O evento contou com tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também com a participação de alunos de escolas públicas. As duas principais autoridades de São Paulo não compareceram ao desfile. Segundo a assessoria do Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin não foi ao evento porque está doente. Já a assessoria do prefeito Gilberto Kassab afirmou que ele precisou comparecer a outro compromisso. Eles foram representados por seus respectivos vices, Guilherme Afifi Domingos e Alda Marco Antônio. O dia na cidade de São Paulo também foi marcado por diversas manifestações. A cobertura completa sobre o desfile de 7 de setembro e os protestos que aconteceram na capital paulista, você assiste logo mais, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Governo de São Paulo sanciona a lei que obriga restaurantes a informar o preço do couvert. O projeto de lei havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa Paulista no mês passado e foi publicado hoje no Diário Oficial. A lei 14.536 obriga restaurantes e lanchonetes do Estado a oferecer ao consumidor a descrição clara do preço e da composição do couvert. A partir de agora, couvert sem solicitação prévia só será permitido se o serviço for gratuito. A lei entra em vigor dentro de 30 dias, prazo que os estabelecimentos terão para se adaptar à nova regra. Os restaurantes que descumprirem a lei ficarão sujeitos à multa ou até à interdição parcial ou total do estabelecimento. Agora é oficial. O Embu passa a se chamar Embu das Artes. A lei que altera o nome do município foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado e sancionada ontem pelo governador Geraldo Alckmin. Agora, certidões de nascimento e documentos pessoais de quem nasce no município passarão a vir com o endereço Embu das Artes. O procedimento será o mesmo para carros emplacados na cidade. Embu das Artes, que foi reconhecida como município em 1959, tentava resolver a questão de identidade havia quase 50 anos. O complemento do nome das Artes já era usado no logotipo da cidade, em folhetos turísticos e também por muitos cidadãos e frequentadores do local. A pesquisa Datafolha revela que o metrô de São Paulo tem a pior avaliação em 14 anos. Os paulistanos nunca estiveram tão insatisfeitos com o serviço oferecido pelo metrô, segundo a pesquisa. Desde 1997, o Datafolha faz avaliação junto aos usuários do serviço. Pela primeira vez, menos da metade aprovou a qualidade do metrô. 47% da população afirmou que o meio de transporte usado por um terço dos moradores de São Paulo é ótimo ou bom. Queda de 7 pontos percentuais desde 2008. Para o metrô, a queda na avaliação pode ter relação com o aumento de passageiros, que passou de 3 milhões e 300 mil por dia em 2008, para 4 milhões ao dia neste ano. Mudanças no visual da Polícia Militar de São Paulo. Até o final do mês, todos os integrantes da tropa terão um novo colete à prova de balas. Mais moderno, mais leve e bem mais discreto do que o modelo atual. O peso é inconveniente, quase 3 quilos sobre o peito. Mas como equipamento de segurança, o colete à prova de balas é indispensável. Sempre foi usado assim, em destaque, o que acaba ostentando força e autoridade. E é justamente por isso que está saindo de cena. Metade da tropa em São Paulo já dispõe de um novo modelo, que não fica mais à mostra. É para ser usado debaixo da farda. A primeira diferença está no peso. O modelo novo é um pouco mais leve, tem cerca de 300 gramas a menos que o modelo antigo. Além disso, ele é mais flexível e fica mais ajustado ao corpo do policial, o que diminui o trauma em caso de tiro. Ele é feito com um tecido especial, que absorve o suor e por isso pode ser usado diretamente na pele. A outra diferença está na cor. Um cinza mais claro, mais parecido com o tom da farda. A ideia é mesmo essa, que as pessoas nem percebam que o policial está usando, para suavizar a imagem dele. O papel da polícia comunitária é usando um colete por baixo da farda, que não aparece. Ao contrário deste colete, que representa, está indo para a guerra, mais agressividade. Ao contrário, esse colete aqui vai assimilar a cor da farda e trazer uma polícia mais transparente. O colete novo custa 350 reais cada um e até o fim do mês vai vestir todos os 100 mil homens da tropa do Estado. O outro prendia quando nós nos alimentávamos, né? E esse daqui, ele tem uma certa elasticidade, uma flexibilidade maior também. Mais confortável? Bem mais confortável, bem mais leve. A placa, ela foi desenvolvida bem, ela cola bem ao corpo. Igual a outra, ele ficava, quando a gente sentava na viatura ou se deslocava, ficava mexendo conforme a gente mexia com o corpo. E agora, o corpo, ela está mais colada ao nosso corpo, então nos deixa mais à vontade. Já o cidadão estranhou um pouco. Ah, eu gostava por fora. Por quê? Eu acho que já inibe quem, sei lá, eu gosto por fora. Para mostrar autoridade? Eu acho que sim. Eu acho que fica mais discreto, né? Não amedronta tanto as pessoas quando passam, parece que vai acontecer alguma coisa. Ficou ótimo, achei. Ficou muito bom. Do que ninguém discorda, é que só o visual elegante não basta. Tem que ter mais policiamento, né? Mais preparo. Mais preparo, inclusive, as abordagens, né? Treinamento, né? Educar, ensinar constantemente, né? O visual, então, não adianta. Não, não resolve. O paulistano pôde aproveitar bastante o feriado. O dia foi de calor. Mas quem aproveitou o feriado no litoral, deverá tomar cuidado ao subir a serra agora à noite. Haverá neblina em vários trechos das rodovias que dão acesso à capital paulista. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias em São Paulo. Amanhã o dia será quente, ensolarado, mas com nuvens. A máxima chega aos 29 graus. A sexta-feira ainda terá sol, mas há previsão de chuva a qualquer hora. À tarde, os termômetros podem registrar máxima de 26 graus. Sol, nuvens e chuva de novo no sábado. A máxima cai um pouco e não deve passar dos 24 graus. O domingo terá muita nebulosidade pela manhã. Depois o sol aparece e à tarde devem ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 17, máxima de 25 graus. A seguir, após reforma, Teatro Sérgio Cardoso será reinaugurado na próxima sexta-feira.